Fala galera DREAMATCHU! Fala galera DREAMATCHU! Levanta logo! Fala galera DREAMATCHU, aqui é o Sano E aqui é o Kyo! Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência na neve A gente vai mostrar um pouquinho, a gente fez um pouquinho de snowboard Fala galera DREAMATCHU! Então roda a vinheta aí galera! Então galera, essa é a quarta parte O pessoal pediu pra continuar, então a gente tá continuando Falando da nossa primeira experiência lá Como é muita coisa, a gente tá dividindo em várias partes pra não ficar cansativo Isso que os vídeos já estão passando direitos É, tá cada vez maior Essa parte a gente vai falar da nossa primeira vez em relação ao inverno E as estações lá no Japão são bem definidas Então por exemplo, verão é 30 e poucos graus É quase terrete Primavera cheia de flor, não sei o que Outono, todas as folhas queimadas Já começa a esfriar Inverno, neve Isso que é o bacana É gostoso isso As estações bem definidas Eu lembro que foi mó divertido, né? A primeira vez que começou a nevar É Aí eu filmei assim Não, esse vídeo é de neve Acho que tem um vídeo aí Eu coloco pra vocês Dá uma olhadinha Olha a neve lá fora Spring neve, spring neve Spring neve Spring neve Super neve Hummm Até a fundo, até a fundo Nada Andando neles Não tem as pontes E tanto de neve E também uma das coisas mais legais É que a gente fazia snowboarding, né? Nossa, senta Que era um esporte muito bacana, muito divertido Que junta um monte de coisa, né? É legal o estilo Você fica com o pé preso, né? A movimentação A movimentação E o lugar Isso que é o mais bacana O lugar, né? Então já tem a pista prontinha pra você É Na montanha Paisagem Nossa, muito bonita a paisagem Você tá tudo preparado Com a roupa tudo certinho Então, nossa, é muito bacana Então a gente recomenda Sair da montanha É Então a gente Eu tenho um dos vídeos aí Eu vou mostrar Vou tentar colocar aí pra vocês Pra vocês terem uma ideia Vambora Eles já estão ali esperando Foda Pô Quem vai te apelar de novo, pô A gente não é nada de fazer monólo para radical, nada É só você É só você Eu lembro que até quando a gente foi começar A gente teve que aprender na raça Nossa, os tom do que a gente levou A gente falou Não, para, desiste A gente, uma hora a gente falou Não, vamos embora, mano Não aguento mais A gente tá doendo muito esse lugar É, doendo o cox O cox A gente cai de bunda direto Porque a gente não sabia ainda mexer com a plancha Então a gente toda hora entrava na neve E a gente caía E caía de costas, né? E doía aqui No final da coluna Que é a bundinha, né? Então a gente deu um capote Que eu Enfinquei assim, né? A prancha Aí eu enfinquei na neve assim Uuuu Imagina Enfinquei na neve Uma coisa que ter parado uma pedra assim e batido Então Puff Só fui dando estrelinha voando assim É isso aí, galera Cai Fadendo pra porra Espero afastar a dor e continuar, ó Nossa O molequinho caiu de boca Tô louco Tô louco Deve pra porra, velho Nossa, que frio É, bem louco o lugar, velho Nossa, cara de seguida é assim no pau da porra Vai se ligar aqui que tá nevando pra caralho e vai molhar a cana Só que tem muita gente Muita gente acha que tá ficando na neve É fofinho É fofinho Só que na pista É achatado a neve É achatado Fica passando uns tratores É, como se fosse gelo Então fica passando uns tratores E deixa a neve mais assentada Tanto é que quando a gente saia da pista Pra brincar Você tem que ser rápido Porque senão você começa a afundar E você fica afundado Vai ter que vir alguém te tirar de novo É Mas... Depois que a gente pega o jeito É que nem andar de bicicleta Depois que você aprende Já era Aí é uma delícia Fazer o esporte É, muito legal Lugar muito louco, velho A planeta indo embora Aueee Muito massa andar de zonal, velho Vai lá Felipe Tá pra lá Tá E lá tem o... Você vai subindo, né Tinha um que era na cadeirinha Ele fica sentadinho É o bondinho E tinha um que era umas... Umas... Teleféritas É teleférico Tipo um teleférico, né Fala aí Tá gravando já Que eu queria, né Desenvolvido Fala aí, Rodrigo Fala aí, mano Fala aí, Silvino 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 E aí Vamos cair Ó, tem outra pista lá Alô Aquilo é o... Que são fuximantes do túnel Ah, é o esqui É só o esqui É só o esqui É só o esqui ali É só o esqui É só o esqui É só o esqui É só o esqui Tem pouca neve, velho Olha a largura da pista Tá louco, cara Caralho Dá pra andar tudo isso Dá, sei que escolhe Nossa, dá pra fazer um... Um zigue-zague enorme Agora, por isso que eu tô falando Aqui é fácil, ó Pode ver, ó Aqui é fácil, velho Aqui Lá pra lá, aí as descidas Lá Só tem descida pra andar, né Olha a câmera pra mim, Rodrigo Olha a câmera pra mim, Rodrigo Não, babai, tá ao topo, ó Você tá nem na metade do Fih ainda Daí Daí Aqui, andar aqui, ó E tem as estações Então você, por exemplo Ai, tamo cansado Vamos dar uma pausa Vamos almoçar, sei lá Aí tem lá em cima Tem um restaurantezinho E lá embaixo E lá embaixo tem um também É, no final Aí você entra lá Eu lembro que é super gigante Tipo um refeitóriozão Você pega o que você quer comer Bem gostoso também Bem aconchegante, né A gente tem que ter um vídeo Que a gente posta lá Viu o cara do dedo? Viu o cara do dedo? Também não tem alguém A negra sabe o cara do dedo Não faça isso O Rodrigo tá aí Uma hora A gente foi deslizando Tava um pão de gelo Caralho Não cheio de pão de gelo É sangue Mel Tem uma hora que você foi deslizando Não quero Não quero Não quero Tô com sono, né Chegada a dormir A gente começou a juntar gente ali Aí eu vou lá com a Luta Lá com a Luta E ele corre pra cima Ah, inolí Até morrer Tudo de novo Não A gente vai fazer Tira foto lá Perra E se você só paga uma taxa só, eu lembro que era uns 15 mil ienes, né? E você fica o dia inteiro na pista, entendeu? Para um véu de pranjas, essas coisas, caso você não tenha, né? Se não, você traz. Então, será muito bacana. Nossa! Prega a mão, pô! Aquela caída foi muito gosto, pô! Não, vá até assim, pô! Difícil, nega! Gostou? Da hora pra porra, né, mano? Não, machuca pra caralho, mano! Nossa, que aí de quase morri, nego! Que bosta, nega! Ô, tá molhando a câmera! Tá toda molhada, cara! Não, nada, tá mordado! Nossa, tá toda molhada, cara! Fio, fio, nega! Não, não, não! Virado por cima, cara! Fio, cara! É de pobre! Nossa, é de pobre! Frio, 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 frio! Super, super frio! Gando de snow aqui no Maya Kaija Club. Ah, vai de filmar suas merdas! Tá filmando hoje, né, esse snow, né? Vota, que é divertido! Depois de um dia de snow, quase morto, com o cu quebrado, tem que trabalhar 14 horas ainda. Dormi 5 horas. É foda! Eu tô fazendo depois de mim. Filma aí, o Felipe! Tudo arregaçado! Cuidado, tá deslizando. Tomei a pranchita. Ai, Felipe, tu tá doendo. Nossa! Eu nem falo porquê, senão a amiga vai ficar doendo. Nossa! Quebrado! Ai, muito low snow, cara! Muito low snow! Da hora pra caralho, bicho! Frio? Não! Nossa, cara! Eu fui e caí em cima do braço, meu ombro tá doendo também. Eu falei, nossa, eu não vou cair de cu de novo nem a pau. Daí eu fui de braço, cara! Doi o papo do braço. De bunda dói muito, velho. Você é louco. Cai um monte de vejo que eu tô vendo. Ai! Um monte de vejo. De joelho? Mas que eu acho que você vai fazer. Não, meu pulso tá doendo direito. Não, cara, dá pra ir. Só que a foda é quando começa a pegar veloz, a gente quer frear. O que você quer fazer com essa porra dessa câmera, mano? Tô filmando mais, né? Gravando os momentos. Vai, meu filho. Vai! Faz a dança da neguinha. Da neguinha. O álcool é bom de vocês? É? Tá pra andar legal? Pera que tá bem riscado já. Já riscou, Lônico? Já tá arriscado, Lônico. Caralho, velho. Você arregaçou o óculos, meu? Não, ele tava arriscado já, cara. Isso aí risca quando você passa a luva. Você passa a luva na frente. Isso não também tá arregaçado. Ah, então deve ter sido isso. Não vai embaçar. Tá embaçado, velho. Não passa a luva. Não sabia. Só a hora que eu caí no chão de boca, negu. Vem embaçado. Cadê? Quero ver. Vai, dança da neguinha. Espera aí. Que gay, nega. Ah, eu fudei na neve. Tem, meu. Estar molhou e tem... Bem feito, adoro. Minha meia. Bora. Não, 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 não. Eu espero que você não... Estou louco, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Valeu. Não, 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 velho. Todo dia agora. Eu te vi a pé, cara. E aí acabou, né? Eu te vi a pé. Quanto caro essa porta, meu? Ah, tem que na... Sim, então. Sim. Sim, senhor. Então, Rony, tu grava aí essa... Agora minha bunda vai ficar doendo. Ah, nossa, minha cabeça é maluco. Você viu que eu estou impressionada, não? A chuda caiu igual eu, cara. Só que eu, meu, acho que foi o povo mais feio. Eu estava na velha. Vê aqui, nega, como você está soltando, porque eu estou bonitinho. Está bonito. Deixa eu ver, filma. Estou bonito, nega? Olha o regaço na lente, nega. Olha aqui, ó. Nossa, tudo riscado, velho. Ah, foi quando eu caí de boca. Eu fiquei com a cara no chão. Isso porque... Chegou um japonês lá. Daí eu achei que ele ia chamar alguém, entendeu? Legal. Falou inglês comigo. Ele falou, ah... Ele viu que eu não era, acho. Falou o quê? Acho que do jeito que eu gemi, não é que nem os japonês. Eu falei, ah, ah... O Dario primeiro chega pra mim e fala, cara, eu estou com o saco assado. Aí o Rony chega e fala assim, meu, minha bunda está doendo. Agora o outro fala que está gemendo, porra. Está gemendo, mano. Pelo jeito que eu gemi, que é isso, nega. Aí o cara chegou assim e falou assim, não fala isso não. Dejubo, dejubo. Ele parou assim de skin. Não, o cara estava derrando. Por que, cara? Dejubo. 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 Por que tinha que ter uma bolsa especial pra poder transportar a hernia, não sei o quê. E como ia acabar saindo mais dinheiro, a gente deixou lá pros nossos prêmios. Então é isso, galera. Hoje a gente vai ficar por aqui, né? Pra não ficar muito comprido o bagulho. O vídeo. E como esse tema era um pouquinho grande, eu tinha vários vídeos aí pra mostrar pra vocês. Que as principais pistas, que nem vocês deram uma olhada aí, foi a da Untag Hopway e da Maia Kaida Kogen. Que era o mais perto de casa, na verdade. Mas tinha vários lá, pro próximo do que a gente morava, né? E é isso aí. Então, agradecer, faz agradecimentos aí. Quem curtiu, compartilha, se inscreve e curte aí. Pra estar ajudando aí na divulgação. Muito obrigado pra quem já está divulgando pra gente, né? É muito importante isso pra gente. Já tem bastante gente que assiste o canal, Então, valeu, galera. Eu acho que vocês estão gostando. Obrigado pelo feedback. E quem assiste e não está comentando, crie uma conta aí no YouTube, se você não tiver. Se inscreve no canal pra você receber as atualizações. E deixa assim pro seu comentário. Porque a gente lê todos. É, a gente lê todos. E a gente tenta sempre responder todo mundo, né? Pra gente conseguir um entrosamento melhor com vocês. E se vocês tiverem suas sugestões do que gravar, apesar que a gente está aqui no Brasil ainda, Mas vocês já podem ir dando sugestões, tá, galera? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado de novo ao Japão em Foco, Que é a nossa parceira, né? Está sempre divulgando a gente lá. E é o que está ajudando bastante a engenhar público, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, valeu. Falou! Falou!